Estou ao lado do artilheiro do grupinho no campeonato, Herder, com oito gols. Herder, o que dizer dessa boa fase? Ah, está sendo uma fase bastante lucrativa, né? E vou buscar manter ela até o final do campeonato. E não está tendo coisa melhor, né? Está entrando, podendo fazer os gols e ajudar a equipe, né? E agora vamos tentar buscar agora o nosso objetivo final, né? Que é o título, né? A vitória. Tem que ter cautela, Herder, já que venceu lá 2x1, mas final é final. Com certeza, final é decidir em detalhes. A gente não pode pecar em momento algum, mas vamos entrar com os pés no chão, tranquilo, respeitando a equipe do Porto. Sabemos que é uma equipe bastante centrada também, mas o nosso objetivo é sair daqui com os três pontos e o título. E o gol, se fazer, já assume essa artilharia de vez, insola e fecha um chave de ouro essa grande fase? Com certeza, né? E não vai ser diferente. Eu quero fazer gol no sábado e, dependendo do meu esforço, da minha dedicação, certeza que vai sair. E aqui o título, a terceira estrela vai ser transformada em quatro aí? Com certeza, né? O nosso objetivo é esse e essa meta, com certeza, nós vamos conseguir alcançar, né? Porque não vai ser fácil, mas vamos fazer o possível e o impossível para dar tudo certo. Obrigado, boa sorte. Valeu, né? Então, artilheiro do grupinho no Campeonato Estadual, também um dos artilheiros do Tocantinense ao lado do Joãozinho com oito gols, Éder falando desse grande momento que vive com a camisa do grupinho.